E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Sim, tô num ambiente diferente porque eu tô no Rio de Janeiro, com quem? Seguinte, o vídeo de hoje vai ser Constrangimentos Adolescentes 2. Por que dois? Eu fiz... Faz tempo que eu não gravo. Dois porque há um ano, um ano e meio atrás, eu fiz Constrangimentos Adolescentes 1, que eu falei sobre o que vocês se constrangem na adolescência. Eu decidi fazer esse número depois com o Lucas Salles, porque, velho, história esse moleque tem. É verdade, é chacarada. Sabe uma coisa que eu tenho na cabeça? Bom, assistir cena de sexo do lado dos pais. Quando eu era pequena, velho, eu comecei a novela, eu assisti a novela com a minha família, novela das nove, começava aquelas coisas mais picantes. Mano, meu pai e minha mãe do meu lado, eu ficava, tá ligado? Eu ficava, tá ligado? Eu ficava, né? Eu ficava com bosta, assim. Pior, quando você tava vendo filme, e aí tem cena de sexo, assim, você não quer falar, ou cena de beijo na boca, aí você fala, como... Bom, né? Bom, né? Aí você fala assim, é, meu amor, meu amor. Se você ficar vendo, se você não falar, porra, vão pra caralho, você vai achar que você é gay. Isso! Aí eles falam assim, caralho, eu não posso falar com meu pai, eu não sou gay, eu não posso falar que eu gosto de sexo. Uma vez a minha avó já me pegou, assistindo o site, como eu... Bom, pode ser o seguinte, que minha avó falou assim, era, cuidado, tem muito pedófilo que assiste esse site. E pensando assim, caralho, esses pedófilos, entra na minha casa. O que deu é que eu gosto? Mas até... Quando você é perro vendo, vendo por na minha vida, quando você é pequeno, seus pais falam uma coisa exatamente, você pensa, tem muito pedófilo, você tá vendo um homem, um homem, um homem de sexo, você fala, caralho, cadê o pedófilo? Eu achava que o pedófilo eram os caras que gostavam de pé. E tem homem que tem que, tipo, uma mulher gosturando do cara com o pé. E eu achava que o pedófilo era daquilo. E entra um cara na sua casa, assim, que era, e... Eu até costumava falar que eu era pedófilo. Eu falava assim, ah, não, eu não gosto muito de pé, eu sou pedófilo, tá, tá, tal. E as pessoas falam assim, Ah, acho que não, não, acho que não. Ah, o entendimento é quando você fala uma coisa, quando você quer dizer outra. Por exemplo, eu quero falar narcisista e eu falo nazista. Nossa, isso já aconteceu mesmo. Eu fico com Deus, eu sou meio nazista. Nossa, uma vez eu tava na frente do espelho, numa festa, a mulher viu me olhando assim, a mulher que eu sou nazista, feita. Ela ficou olhando pra minha cara, e falou, caralho, isso aí eu fico por mim, e 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 eu fico por mim, o meu pai tava aqui pra vocês. Então, tipo, eu não tinha muita noção de como é que era ficar isso. E aí, eu que aprendi a ver nos filmes, e então quando eu vi os filmes, eu comentava assim, porra, é aquela cena, né, meu pai é muito quieto. Ele fala, Eu falava, não, não é legal, né, o cara tem a beijar uma mulher, porque mulher é bonito, né? Você parece o José Wilker? É. É o que parece. É engraçado. Ah, não, eu comecei que tal, Eu ia falar o José Bilk pra comprar filme pornô. Eu sou o CPF meu pai. Você comprou na NET que eu comprou na NET? Não tinha, não tinha. No NET não piquei mais pra comprar filme pornô. Mas quando eu tinha tantas idades, três anos de idade, não tinha filme pornô. Eu não tinha site pornô. Você tinha que comprar. E a senha não era 0000 que costuma ser. Aí eu ligava pra NET e pedia assim meu pai. É, amor. É, aquele papel que se importou na Playboy. Tipo, linda, tipo, linda, tipo, olha. Aquele filme da... Aquele das duas coelhinhas de Tóquio. É esse mesmo. E a mulher falava, claro, você é sério. Sério, você tem essa forma. Pode passar pra casa. Eu tive muito constrangimento na minha vida com, mano, garotos. Garota que eu gostava, tá ligado? Tipo, eu tô gostando de uma garota da minha classe que me formei agora. Mas, cara, eu gostava de uma garota. Tipo, eu gostava o mundo inteiro dela. Quando ela vinha falar comigo, era foda, velho. Quando eu for uma apanhada, eu olho pra baixo e passa pra lá. Uma bala de capa. Você olha... Aí ela acha que você não dá mais atenção. Uma bala de capa, né? Tem bala de capa no celular, né? Tem bala de capa no celular, né? Boa, é? Caba de capa no celular. Não tinha nada, tá ligado? Tem jeitinho e eu fico assim olhando pra cara dela. Porque aí parece que eu tô... Tá dividindo a atenção. Tá dividindo a atenção. Não sei se tem bala de capa no celular, é uma bosta também, velho. Agora os garotos não gostam. Porque você sai muito hipático. É. Pior disso é um constantimento em festa. Você tá numa festa, você tá com a sua namorada, e vê seu amigo fazendo alguma piada, Vem aqui uma parada, tipo... Ê. Eu tô namorando, idiotas. Já encontrou uma ex-namorada, passou com uma namorada? É um constatimento total. A primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu tô com a minha namorada, eu tô com uma ex é tipo... Eu já comi as duas. Que errou a homenagem, né? Mas vai lá com uma parada, tipo, você tá com tudo aquilo. Fez, tipo, fechei a minha namorada. Você encontra uma ex-namorada, ela fala pra você namorada, tudo bem? Primeira coisa. Quem é? Não, outra coisa, né? Quando você tá com sua namorada, aparecem seus amigos que começam a relembrar coisas que você fazia quando era solteiro. Trouxe histórias que você só pode contar quando você é solteiro, você sabe que você tá confiando, tá ligado? Mas nessas horas, a gente bate uma saudade de ser solteiro. Não é muito assim, você só namora quando você pede. E quando você fez, a pessoa tá quase tomando junto com a pessoa. Não, não, não. Não tá. Eu fui pedir namoro pra uma mulher coletiva. Carol te ama. Era uma fã. Era uma fã. Não, não era uma fã. Nunca sério, só falta uma fã. Que me dava mais raiva. O namorado dos amigos que foram do lado, a gente não sabe. Mas o pai de mãe, velho. Mãe, quando você tá com seus amigos, seus pais te dão um servão pro lado deles, velho. Fica muito constrangido. Ah! Tem aquelas comparações. Ah! Seu amigo... Seu amigo come verdura. Porque você não come? Aí eu falo pra minha mãe. Ah, mas é só o que ele come. Ah, ah, ah. Come uma vez. Come cinco. Que é essa? Hum, que delícia, tia. Seu filho não come verdura na minha casa. Pra essa cara... Será que eu sou meio cutinho? Tá ligado ouvindo música? Se a casa é grinha, a música é mão alta. Sua mãe tem seu quarto e você começa a falar da... Sei lá, que você deixa uma roupa no chão. Que isso não é curva, não é tão desarrumada. Você vai arrumar seu quarto. Mas sua mãe é estérica. E a minha mãe Cristina é estérica. E ela só sabe que vai lutando. Lucas Salles! O que você está fazendo? Eu fomos fugidos antes de sair de casa. Eu levantava, mas... Eu juro o poder. Eu tô dormindo. Seu filho não põe o chão aqui, eu acorda. Você é fecha a meia espalhada na sala. Eu juro, já aconteceu. Caralho. O que tá acontecendo? Eu juro, já tô dentro, tipo, meu Deus. Foi um assalto. E aí uma vez eu tava na balão com a garota, eu fiquei seis meses pra levar uma coisa da minha mãe. Por mesmo? Por mesmo? Mano, uma coisa foda pra minha mãe é que ela é muito protetora, tá ligado? Eu tô saindo com meus amigos. Na verdade, sua mãe tem que apagar dinheiro do carro e tal. Só que você tá saindo com seus amigos, sua mãe olha pra você e fala assim... Nossa, você vai sair só com essa camiseta. E aí tá um friozaco lá fora. Calma lá, eu tô estiloso e tal. Não importa o que é estiloso. Mas você bota o casaco, você bota aquele casaco de duas semanas e tá feliz. Um amigo meu, uma folgana, ele fala que mãe tem um poder. Tá saindo com seus amigos. Aí a mãe fala assim... Vai pra onde? Não é pra você comer. Quem são seus amigos? Não saem. Eu falo porquê? Não saem. Sai que eu tô sentindo. Tá sentindo o quê? Ah, não tô sentindo uma coisa. Pode ser peito ou você vai ter um peito. É isso. Não, vai dar besteira. Vai dar merda. Não vai dar. Sai. Dá merda. Mentei esse problema. E eu nunca fui doente. Então uma vez eu tava com muita estrada. Eu falei... Cê tá me cheirando câncer, hein? Tua bota é de câncer. Tua pisar bota é de câncer. Essa coisa é genética. Essa coisa é genética. Se ficar com câncer, não vou cuidar. A deixar de ser menino. Vai morrer, velho. Vimei demais. A galera fala que mimou, tá ligado? Não mimou porra nenhuma. Toda mãe fala que mimou. Todo mundo animado. Tá certo? Não é? Não, nota. Nota é foda. Se tirava lá, cara. Se esforçava, ela tirava sete. Ok, sete tá bom, velho. Mágica obrigação. Pô mãe, mas eu fui melhor que toda classe. Você é toda classe, né? Eu te criei você toda classe. Você não é toda classe. Somente seus sentimentos de culpa desde criança. Uma coisa na adolescência minha era sempre velho. Não querer, por exemplo, eu tô com um grupo de amigos numa sala vendo um filme. Caralho, foda-me. Eu preciso ir ao banheiro. Aí todo mundo para o fim. Não, não, a gente espera. Não precisa parar, precisa parar. Aí você vai ao banheiro. Caiado aqui. Você fala, puta, eu vou achar que eu vi jeito. Aí você dá descarga. Só que ele fica, mano. Sei lá. Fica tipo um papel porque você quis limpar, porque você mijou tudo pra fora e você limpa. E fica um papel. Falta, puta, eu vou achar que eu caguei. Você dá outros cargas. Você dá outros cargas. Mano, vou achar que eu caguei, velho. Duas cargas sempre cagou, velho. Duas cargas é um pouco farto. O Brasil mundo, você vai cagar na casa da namorada. O primo jovem do meu, ele tem clima. Foi no banheiro da casa de praia. Beleza, cagou. Foi dar descarga. Descarga pra mim. Minha mãe começou a entrar na porta. Na mãe da namorada. Começou a entrar na porta e começou a ficar desesperada. Aí ele tem uma janelinha. Aí o resultado foi que eu vou, 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 vou. Beleza. Você não viu o ponto? Ele abriu a porta e falou assim, oi, Cristina, total. Aí a mãe, a mãe da namorada falou assim, tipo, oi. Que porra é essa? Na verdade tá tudo baixado de cocô. Tudo cheio de pinguinho, preto que ela mora ao teto. Caralho. Como é que tu fez isso? Prometo pra mim que vocês nunca vão montar essa estrada pra ele bem. Eu não posso pegar garotas que já moraram muito tempo. Porque, veja, você tá no mar de um ato com a garota e aí você... E aí? É maior que o cara? Total. Não é? Fala que é maior. Fala que é maior. É. É, é diferente. Porque, cara, a mulher, acho que tudo tem que ser sincero. É maior? Sim ou não? Não. O que é que você falou dela, você encontra ela com o cara lá. Nossa, eu quero ver. Mas assim, se a mulher namorou pra você. Se você tá namorando seis meses, você terminou esse namoro com um ano. Você tá dois anos namorando com uma mulher. Se você terminou se namorando em menos de um mês, ela já tá falando com outro cara sério. Pode ter certeza que durante os dois anos de namoro, ela já tava conversando com esse cara. E é aquele cara que fala assim, não, relaxa. É só meu amigo. Quando há interesse, não existe amizade por uma mulher. Não sei, cara, você já te dispensou já na primeira... Ah, depois a gente conversa? Não vai ter conversa. Ela já não te quer. Não, porque isso já aconteceu comigo. A minha mulher falou assim, depois a gente conversa. Aí ela provavelmente não deve ter dado nada melhor e voltou pra mim. Por isso que eu me trabalhei inteligente. Ela nunca fecha uma porta. Ela falou assim, quem sabe. Quem sabe um dia. Tá aí. Ficadinha. Enfim. Aí a gente se conheceu. Aí eu falei, não, vou pro Rio encontrar meu grande amor. E aí a gente gravou junto. Agora eu posso voltar pra São Paulo já. E ela também é uma criança também. Pode entrar, mãe. É uma criança negra assim, né? Eu sou... Olha que tamanho. Eu sou... Já que eu sei, eu queria se tirar esse Brasil. Mas eu sou o Brad Pitt. E pronto, agora eu sou a Angelina Jolie. Esse foi o programa de hoje, meu povo constrangimento adolescentes. Comenta aqui embaixo um constrangimento aí de vocês. Que vocês tiveram, que vocês sempre têm. Dê um like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Se você é fã do canal, dá like aí. Compartilha no Facebook. Compartilha no Twitter. Compartilha no Google Plus, se você tiver. Dá print na tela assim, ó. Posta isso no Instagram. Marca a gente, fala assim. Eu amo eles pras delas que vêm no Instagram. Nossa! Toda parte deles. Conta aí um tanto do vídeo do meu amor. Por exemplo, eu tô agora numa fã. Então, viu? Pode ser uma fã. A gente pode casar e ter filho. Meu sonho é morar com uma fã. É? Que é a dica pra vocês? É, sério mesmo? Porque fã é amor incondicionado. Fã é amor, já tá ligado. Não se conhece. Boa, obrigado.